Fala galera, beleza? Aqui me fala com o Cisóforo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo respondendo nos comentários Porque eu acho que... Eu senti vontade de fazer um vídeo assim, eu abri os comentários pra ler agora E eu senti vontade de gravar fazendo isso, eu acho que eu já fiz isso algumas vezes E o YouTube ainda me estressando, não me estressando, mas eu ando bem... não muito feliz com o YouTube Um, por conta que o YouTube fica marcando meus vídeos com aquela bandeirinha amarela Ele praticamente tira a monetização de alguns vídeos por uns dias e depois volta E o outro porque os números do canal tão bem... tão baixos, tipo... Eles se estabilizaram baixos, pelo menos eles não caíram mais, né? Mas... Enfim, né? Coisas da vida Então, quando eu não tô muito feliz com o YouTube, eu simplesmente não abro ele e acabo não olhando os comentários Então, vamos fazer um vídeozinho aqui pra compensar, então vamos lá Acho que de vários comentários eu só... Tipo, tem um que eu marquei Eu li alguns aqui por cima, tipo esse eu respondi Acho que eu até respondi pela notificação Mas vamos lá David Leonardo Como eu consigo passar pro nível 4 e ficar parecendo que eu não tenho classe, coisa assim... Ah, tipo... Você precisa... Quando você inicia no Trove, você só tem uma classe Você escolhe uma classe entre algumas Todas as outras, você precisa craftar elas no Showscrafter Então, tem uma mesinha que você faz e você consegue craftar as classes E tipo... Você pode testar a classe Então, é isso que você tá fazendo... Se você tem uma opção no Trove, você testa a classe E aí... Esse teste, você só consegue upar a classe até o nível 4 Então, pra upar mais aqui, você precisa craftar a classe ou comprar ela lá no... No Store, no N O que mais? MariGames Ah, mano, eu paro 2 EDF, a força assim não dá Eu tirei eles um ano depois que eu preciso Não vai me adiantar de nada Só veio com um ano aí de atraso esse Damiro Dragonwag Mas enfim, né? São... É a vida Eu fico até triste de tirar porque é gastar sorte no lugar errado, né? Eu podia estar abrindo o Trove of Wonders e tirar um Gundam, um Fortress Mas não, eu tô abrindo em Pod, em Box e tirando Damiro Dragonwag Que eu não preciso, né? Mas... É a vida Como faz pra ver a vida do boss? É um mod, eu até respondi aqui Tem os... No meus vídeos... Eu acho que um dos dois vídeos... No último vídeo que eu mostrei os meus mods Acho que esse mod tá lá, então você pode dar uma olhada Ahn... Uma série sobre as vídeos dos personagens? Já tá tendo, véi Legal que ele comenta isso num vídeo que eu fiz do Shadowhunter Mas eu já... Eu falei no vídeo a build dele, véi Mano, eu não entendo como vocês têm tanta dúvida com build, véi Todo respondendo comentários ou toda... Mano, toda live eu falo a build genérica pra todo mundo, mas enfim Que sorte é essa? Como farma a caixa de gemas? Você vai no mundo elemental e faz as dungeons Super difícil Qual o nome dessa classe que a gente tá usando o Shadowhunter? Não tenho a menor ideia É uma das últimas lá novas Não sei o nome Não tô com o drone aberto agora pra ver também Build boa pro Candy Barbarian? Puts, aí eu fico devendo, véi Eu não manjo nada de Candy Barbarian Mas é basicamente ou o tanque só entubir ele de vida Que é o diferencial do Candy Barbarian Que além dele conseguir puxar os bichos com a gema de classe Ele cura e aumenta o attack speed do grupo Que é, né? Agora que o Gunslinger tá super forte Com o Candy Barbarian junto Quer dizer, com o Candy Barbarian junto é onde o Gunslinger fica super forte, né? Então, basicamente isso Eu acho que build de dano de Candy Barbarian é mais pra speedrun Eu sinceramente não manjo direito, mas Eu faria se eu fosse Eu tô pensando até em parar de usar o Revenant e usar um Candy Barbarian Pts, mano Ai, mano Bota uma coisa na cabeça, véi Pts Servidor de teste Ah, quando ele abre? Eu não sei Você não pergunta Não adianta você perguntar pra mim, véi Pts só vai abrir quando a Tryon quiser testar algo Quando isso vai acontecer, não adianta perguntar Eu não sei porque todo mundo pergunta isso Sério, eu não sei como Por que vocês gostam tanto de jogar no servidor de teste Mas não adianta Se você acostumar Ah, mas eu acostumava jogar lá Não vai jogar mais Nunca mais Esquece Se eu tinha um ganda, você não tem mais Você quer dizer, você até tem Mas Você só vai jogar lá quando a Tryon lançar algum update grande Ou seja, quase nunca Então Não se apegue ao Pts Se você era apegado a Pts, esquece o Pts Pelo amor de Deus Como você junta todas as caixas Eu ganho elas E eu guardo De nada Sei que eu respondi essa pergunta bem Faz Neo Ninja? Vai ter Neo Ninja Uma estrela boom Um Dragon Egg A vida é assim Que mais? Uma pergunta interessante Que skin é o Shadow Hunter? Não sei É só olhar no Showscrafter Ele é a última lá Mais comentários Carrega o YouTube Fazer Neo Ninja? Caraca, Neo Ninja? Muito depende Eu não vou fazer Neo Ninja Calma Como facilitar no clube É só olhar a descrição dos vídeos Tem o link dos officers lá Aí é só mandar uma mensagem Para algum officer Mas o clube está muito cheio atualmente Não Que passada no seu canal Não Eu não consigo te banir Ah, só avisando Eu não tenho muita paciência Para comentário Troll Qual que é esses comentários idiotas De YouTube? Então Eu sinceramente Eu não tenho paciência Então Eu Não tenho dó de bloquear Que fogo é esse Que fica saindo? Que fogo é esse Que fica saindo? Eu acho que você está falando Do mod Eu tenho um mod Que quando eu uso Um emblema Ou arcane Ou martial Sai um efeito Tipo de Super Sayajin Então Provavelmente é esse efeito Então é um mod Achei que o Shadow Hunter Daria mais dano Eu achei que o Shadow Hunter Daria menos dano Eu até me surpreendi Mas Eu vou fazer o Lunar Lancer Quer dizer Eu ainda não sei O que eu vou fazer primeiro Talvez o Neo Ninja Porque todo mundo pede o Neo Ninja Meu Deus Tem uma conversa gigante aqui Verdade Gunslinger é bom para dano Ser bem melhor para tank O resto das classes são lixo E não tem sentido para ela Foda que muita gente Está defendendo o Gnage Ele continua ruim Deu para ser horrível Mano Mas a questão é a seguinte Caraca Aí a galera está discutindo Tá Mas enfim Tem dois tipos de pensamento Tem a galera que Ah essa classe está forte Então eu vou upar ela Porque não tem sentido Para outra classe Certo Tem muita gente que pensa assim E age assim Que não é o pensamento errado E tem gente que pensa Ah sei lá Eu gosto de jogar de Ice Age Eu vou upar meu Ice Age Porque eu gosto de jogar com ele E dane-se Eu partilho um pouco dos dois Digamos que um 70% Eu upo o que eu quero E dane-se E uns 30% Eu upo o que está forte Por quê? Porque eu preciso Tipo Gunslinger Eu estou focando 100% No meu Gunslinger agora Eu já deveria ter feito isso antes Mas eu estou focando 100% no meu Gunslinger Porque Gunslinger está extremamente quebrado Então por quê? Porque para conseguir fazer Algumas coisas no game Eu preciso De usar Gunslinger Porque por exemplo Futura Não futuramente Mas eventualmente Eu vou ter que farmar 300 vezes a Hydra E 300 vezes O Darknik Para pegar a conquista No Ultra Eu estou farmando Normal e Heart Para pegar a conquista E eu vou ter que farmar no Ultra Para farmar no Ultra Rápido Eu tenho que ter um Gunslinger Muito forte Porque a galera farma Tipo um Gun de Barbário E sete Gunslinger Então Ou um tanque Whatever E sete Gunslinger Por isso Para farmar rápido Porque ninguém quer ficar 30 horas lá No Darknik Porque o boss é muito chato Então Só tem que ter gente forte Então eu preciso estar forte Para isso Não só para isso Mas eu quero ter um Gunslinger Porque ele está muito forte Então Eu não entendo Tipo Só porque Só porque a classe está forte Não significa que a galera É obrigada a jogar Então A galera joga com a classe Que ela quiser Então Só porque a classe está forte Não significa que você Deva obrigar a jogar ela Ninguém é obrigado a jogar de Gunslinger Só porque ele está forte Né Você vai fazer Shadow Tower Mais rápido Se você for um Gunslinger Se você pegar as classes Está forte Vai Mas tirando o lance De Shadow Tower Você vai jogar a classe Que você quiser O que mais? Gente, minha classe supera Eu supera o Gunslinger Ou o Pirata Se você usar o Embrimento de Coldal Não, nada supera o Gunslinger Se eu não me engano O O Pirata Eu quero muito fazer o Pirata E depois que eu Provavelmente Eu não vou fazer agora Porque eu dou a cena com o Bit pra caramba Mas quando acabar as classes De dano físico É Que falta Neo Ninja Lunar Lancer E Candy Barbarian Candy Barbarian Eu só vou fazer depois Que eles arrumarem o Bug Eu não sei porquê Porque eu quero deixar Minha gema de dano Quer dizer Acho que eu vou fazer por último O Candy Barbarian Está bugado atualmente O Quando você ulta com ele O Attack Speed E E a cura Só vai pra ele mesmo Mas enfim Quando eu vou deixar as gemas No Candy Barbarian Eu não sei ainda Provavelmente eu vou perguntar Pra Pra alguém que manja mais Se eu devo fazer um tanque Ou um de dano Provavelmente tanque Mas enfim Eu quero deixar o Candy Barbarian Por último Mas enfim Eu quero testar o Pirata Porque eu vi que Eu vi que tinha uns gringos Comentando Que Eles estavam discutindo No outro clube esses dias Que O Pirata Tipo Gunslinger Sem Candy Barbarian É O único que se aproxima Do dano dele É o Pirata Mas Eu não sei o que Quer dizer se aproxima Eu quero testar Por mim mesmo Praticamente Faz o que De full dano Mostra o NST Eu vou fazer Vai ser o último Como eu falei Qual o nome da aura Responderam Muito obrigado Por responder Porque eu nunca lembro Eu sabia que era Atom alguma coisa Só fazer vídeo Não nem servou Servidor também Aí já é um comentário De momento Não adianta ler agora Ah Ah A história Bicho O Hater Tem de 9k de BR E tem mais DPS Que esse boss Aí Aí Se você não comentar Se os seus status Não forem maiores Você não dá mais dano Que eu Se os seus status Não forem maiores Que eu Então Não tem sentido Você acha Né Provas Falar Qualquer um fala Quero pegar 2 estelar ao vivo Mano Mas Qualquer um Que tem Magic Fire Muito alto É muito estelar Principalmente Em Shadow Tower Quais são os 4 Top do jogo Questão de dano Gunslinger Pirata Feio Aí fica Eu não sei se Candy Barbarian Deve ser Candy Barbarian Mas As 4 classes Que o pessoal Mais usa Nel Ninja Nel Ninja Nel Ninja Luna Lancer Testa pirata Vou testar Detalhe 23k de PR A maioria do pessoal Não tem nem 20 Mesmo supondo Que o pessoal Tenha 20k de PR A diferença entre 20k E 23k Sem falar Que quem vai de Shadow Hunter Na Shadow Tower A maioria das vezes Fica de longe E isso faz os bichos Espalharem Então Contando o fato Da pessoa ter lá Seus 20k de PR De Shadow Hunter Eles ainda precisam Aprender a usar A mecânica da classe Usar a mecânica De muitas vezes Usar a mecânica Da classe Vírgula Pulei a vírgula Usar a mecânica Muitas vezes É tão importante Quanto Dar dano Seria um Um bom vídeo Explicando pro pessoal Um jeito de usar A mecânica da classe Do mais eficiente Boa Valeu Xande É nóis Então Um erro que eu vejo Mano Eu não entendo Uma coisa que eu não entendo Que tipo Por que Que quem joga De Shadow Hunter Tem necessidade De ficar grudado Com o boss Ou com o tanque Eu não entendo isso Véi Sério Sempre Eu normalmente Reparei isso Muito no Dark Naked O cara gosta De ficar Quando eu vou Shadow Tower Normalmente segunda-feira Eu vou fazer Shadow Tower 90% das vezes Eu sou o tanque Porque eu pego o revenante E ninguém quer Tancar Todo mundo que joga Shadow Hunter Tem necessidade De ficar colado Com o tanque E aí o que acontece Ele morre Ou os bichos Viram nele E o que ele faz Ele sai correr Então Primeiro Se o bicho Você é um Shadow Hunter Você tem alcance Pra caramba Fica longe Certo Segundo Se o bicho Agrar em você Você pula E pra cima do tanque Você pula em cima do tanque É isso Você não sai correndo Se o bicho Tirar pulo Você vai Fica rodando Vai pra cima do tanque Que o tanque Put o água de volta Mas É que de fazer um vídeo Explicando as mecânicas Da classe Daria É que daria trabalho É que teria que jogar Com a classe Tipo Um vídeo Que eu manjo A classe que eu manjava Pra caramba Tomb Razer Tomb Razer Tá morto No meta Então É difícil Quem sabe Mas eu precisaria De ajuda De mais gente Apontando Coisas Pra mim falar Não só eu Acho que eu sozinho Acho que não conseguiria Fazer um vídeo tão bom disso Qual classe Que eu mais jogo Gunslinger Revenante Shadow Tower Shadow Hunter Pra farmar Acho que são essas três Gostaria de voltar com o meu tom Mas é difícil Mostra o Revenante Mas o Revenante Tem vida E é isso Não tem muito o que mostrar Mas eventualmente Ele aparece aí Eu também acho Meu Shadow Hunter Melhor pra farmar Taiso na Lancer Comenta pro clube Já respondi algumas vezes Durante o vídeo O que mais? Eu acho que tá bom né Deu um Caraca Treze minutos já velho Mas enfim É isso gente Foi só pra Responder as perguntas E dar uns Avisos Ah eu não Eu parei Tipo Eu tô praticamente focado Só em Trove Por conta do update Mas As lives Essa semana É possível que eu Volte a jogar outros jogos Eu não sei Depende da minha vontade Na hora É como ver o update Eu quero jogar Trove Eu simplesmente sei lá Mas enfim Deve começar a rolar Outros jogos Nessa semana aí também É O que mais? Esqueci o que eu ia falar Calma Tem uns recados de sempre Eu faço live De segunda a sábado Lá na Twitch Mais ou menos Umas oito da noite Vai continuar saindo aí Essa semana Ou na próxima Deve sair o vídeo aí Do Neo Ninja Depois do Larlancer E depois do Candy E depois disso Até lá Até isso acontecer Eu quero estar com Com o Gunslinger Bem forte Aí eu passo as divas dele Pro pirata E a gente vai fazendo As outras coisas Beleza? Mas Por isso Por enquanto é isso Continuem comentando Muito obrigado Todo mundo que comenta Ajuda pra caramba E Eu acho que é isso Ah Eu vou tentar fazer Tipo Eu queria estar fazendo Mais vídeos Trove tá comendo Muito tempo Mas Agora deve dar uma reduzida Porque esse update Já tá começando a ficar chato De novo Mas isso a gente fala Em outro vídeo Vou tentar fazer vídeo Todo dia Mano Fim de ano É muito ruim pra mim Sério Pra mim é a pior época Então Se eventualmente Algum dia eu tiver vídeo É por Por conta de problemas Com o fim de ano Ou problemas que eu tenho Com o fim de ano Mas enfim É isso Valeu aí todo mundo Que comenta Não esquece de deixar seu like Se inscreva se não for inscrito E acompanha as lives É isso Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau